A CIDADE NO BRASIL Menino, o que você vai fazer com esses três passarinhos? Então ele me respondeu, levar-os para casa, tirar suas pernas, queimá-los ou me divertir com eles? Aí então, George perguntou a ele, quanto você quer por esses passarinhos, menino? O menino respondeu, ó senhor, não vai querê-los, eles não servem para nada. Então, o pregador os comprou por 10 dólares e os soltou em uma árvore. Um dia, Jesus e Satanás estavam conversando e Jesus perguntou a Satanás o que ele estava fazendo para as pessoas aqui na terra. Ele respondeu, eu estou me divertindo com elas, ensino a fazer bombas e a matar, a usar revólver, a odiar umas as outras, a casar e se divorciarem. Ensino a abusar de criancinhas, ensino jovens a usar drogas, a beber e fazer tudo o que não se deve e o que os conduzirá à maldição futura. Estou me divertindo muito com eles, Jesus perguntou, e depois, o que você vai fazer com eles? Vou matá-los e acabar com eles. Então Jesus falou, quanto você quer por eles? E ironicamente, Satanás respondeu, você não vai querer essas pessoas. Elas são traiçoeiras, mentirosas, falsas, egoístas e avarentas. Elas não vão te amar de verdade, vão bater e cuspir no teu rosto, vão te desprezar e nem vão levar em consideração o que você fizer. Então Jesus mais uma vez perguntou, quanto você quer por elas, Satanás? Quero toda a tua lágrima e todo o teu sangue. E Jesus pagou o preço da nossa liberdade. Como nós podemos nos esquecer de Jesus? Acreditando em tudo o que nos ensina, mas sempre questionamos as coisas que vêm de Deus. Todos querem um dia estar com ele, mas não querem conhecê-lo e amá-lo. Muitos dizem, eu acredito em Deus, mas não fazem nada por ele. As pessoas mandam piadas por e-mail, e umas passam para as outras em uma velocidade luz. Mas, quando a mensagem é sobre Deus, as pessoas pensam duas vezes antes de compartilhar com as outras. Dizem a todo momento, qual time que você torce? Qual carro que você mais gosta? Qual a sua banda preferida? A sua música predileta? Mas, pensam duas vezes antes de dizerem, sou de Cristo e amo a Deus. Tentam ser invisível. Será que quando você acabar de ouvir essa mensagem, você terá a coragem de mandar a um amigo? Não está seguro do que as pessoas pensarão sobre você se você enviar? Falar sobre Jesus Cristo não é um assunto que as pessoas querem ouvir. Somente querem a Jesus. Quando estão em grandes apuros, então pense, não temos outro caminho, a não ser o caminho de Deus. Se você é uma pessoa que crê em Deus e o ama, então, envie essa mensagem para várias pessoas, o máximo que você puder. Porque se fosse uma música, eu teria certeza que você, no mesmo momento, estaria compartilhando com seus amigos. Que Deus te abençoe abundantemente o teu dia. Seja feliz. Jesus te ama. E eu também.